Bem-vindo à série de treinamento Goodway. Hoje nós vamos abordar a instalação e conexão do Datalogger SCB. Existem três diferentes modelos com funções distintas, conforme vemos na imagem. 1. SCB-3000. Dentro da embalagem, além do Datalogger, um kit de acessórios também está incluso. Para a instalação iremos utilizar os seguintes materiais e ferramentas. Chave de fenda, decapador de fios, alicate de crimpagem, cabo de alimentação, cabo de comunicação RS-485, cabo LAN e cabo de comunicação PLC. Primeiro, utilize a chave correspondente para abrir a tampa frontal do Datalogger. Dentro do SCB-3000 encontramos o interruptor PLC, interruptor de alimentação, alimentação do EasyLogger e um EasyLogger. Para a conexão PLC, abra o prensa-cabo L1, L2, L3 e PE. Passe o cabo de comunicação PLC pelo orifício. Reserve um comprimento de cabos adequado e aperte o prensa-cabo. Em seguida, crie os terminais de olhais nos cabos de comunicação PLC. Depois disso, retire a proteção do interruptor. Conecte os terminais na ordem correta. E finalize colocando a tampa de proteção. Para a conexão de alimentação, abra o prensa-cabo e insira os cabos. Reserve um comprimento de cabos adequado e aperte o prensa-cabo. Conecte os cabos de alimentação na parte superior do interruptor. Para o cabeamento RS-485, abra o prensa-cabo com 1A4, insira o cabo e aperte o prensa-cabo. Em seguida, conecte os cabos RS-485 no borne incluso no kit de acessórios. E por fim, conecte o borne na porta com o desejada do EasyLogger. As portas com 1A4 podem ser utilizadas de acordo com as necessidades do projeto. Para o cabeamento LAN, abra o prensa-cabo LAN, insira o cabo de rede e aperte o prensa-cabo. Em seguida, conecte o cabo de rede na porta LAN do EasyLogger. Por fim, feche e trave a tampa do Datalogger. Depois de finalizar todas as conexões, os cabos podem ser organizados utilizando as cintas plásticas do kit de acessórios. Dessa forma, a instalação e configuração do SCB-3000 estará concluída. 2. SCB-3000A. Estes são os materiais inclusos na caixa de acessórios. A conexão dos cabos de comunicação PLC e de alimentação é feita da mesma forma que no SCB-3000. Você pode voltar o vídeo e verificar como proceder. Para o cabeamento RS-485, passe o cabo RS-485 pelo prensa-cabo e conecte o cabo correspondente no borne desejado. O cabo LAN do EasyLogger do SCB-3000A já vai conectado de fábrica. Nenhuma conexão é necessária no local. A porta de fibra ótica do suíte vem conectada de fábrica com a caixa de junção através de um cabo de fibra e marcada com uma etiqueta. AB é um par, CD é outro par. A caixa de junção de fibra ótica suporta a fusão de fibra monomódulo. Para o aterramento, abra o prensa-cabo e conecte o cabo terra. Em seguida, aperte o prensa-cabo. Conecte o cabo terra crimpado ao barramento de aterramento e aperte os parafusos. Depois de concluir todas as conexões internas, feche e trave a tampa do datalogger. A instalação do SCB-3000A estará concluída. 3. SCB-3000B Ele contém dois interruptores PLC e um interruptor de alimentação. A conexão dos cabos é similar ao SCB-3000 e o método de conexão RS-485 é igual ao SCB-3000A. A porta LAN do EasyLogger e a interface de fibra ótica do suíte são conectados em fábrica e o cabo terra é conectado ao barramento de aterramento. Verifique o SCB-3000A para o restante das conexões. Depois de concluir todas as conexões, feche e trave a tampa e a instalação do SCB-3000B estará concluída. Isso é tudo sobre a instalação e conexão dos dataloggers SCB. Obrigado por assistir. Para mais vídeos de instalação e configuração da série de treinamento Goodway, visite nossa comunidade e fique atento à nossa conta oficial. Obrigado por assistir.